Fala galera, bem-vindos a mais um análise rápido. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o review completo dessa escuta elétrica aqui, a VATS modelo WS120. Será que é uma escuta legal, vale a pena, é interessante? Fica agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Pois é, pessoal, a gente vai fazer o review aqui dessa escuta elétrica tão legal de uma marca interessante como a VATS, né? Para quem não sabe, a VATS foi adquirida pelo grupo Multi, da Multilaser e várias outras marcas aqui do Brasil. Inclusive, a Multilaser é representante aí da DJI, de alguns modelos da Sony, de várias outras marcas gigantes mundiais que aqui no Brasil tem parceria com a Multilaser. Então a VATS, de fato, é uma empresa gigante agora e que conta com capitalidade em todo o Brasil, o que significa que você pode deixar essa moto aqui, provavelmente, numa loja mais próxima da sua casa, tá? Entra lá no site da VATS e você vai ver todas as lojas que tem ao longo do Brasil inteiro, o que é ótimo também no quesito de manutenção, né? Porque você sabe que você vai ter uma manutenção provavelmente próxima de você. Não que essas modinhas escutas elétricas vão dar muita manutenção, mas é uma coisa legal, uma segurança para quem vai comprar, por exemplo, uma moto de uma empresa grande como a VATS, tá bom? Vamos lá, pessoal, falar um pouco sobre as especificações que é o que vocês mais me perguntam, né? Então eu já gosto de começar com ela porque é uma coisa legal para vocês. Primeira coisa, motor, tá, pessoal? Essa moto aqui conta com um motor hub na roda traseira, que a VATS fala que tem 2.200 watts e potência nominal, inclusive é o que está escrito no próprio motor, tá? E acredito que deve ser isso mesmo porque está escrito no motor. No site eles falam que esse motor dá picos de potência de próximo de 3.500 watts, o que sinceramente é bem questionável porque, não, eles não mentiram para menos, mas parece que eles foram muito conservadores, inclusive com vários dados que vocês vão ver dessa moto aqui, porque aqui no próprio painel ela tem aqui quanto de potência instantânea, como se fosse o RPM que a moto está utilizando, e diversas vezes eu andando ela passou de 4.000 watts de potência. Então, de fato, é uma moto que a própria empresa acaba jogando um pouco para baixo, como acontecia com outras marcas de motos elétricas aqui no Brasil. O que não deixa de ser uma coisa até que interessante, tá? Mas então é isso, a própria empresa divulga 2.200 watts de potência nominal e 3.500 de pico, mas a gente sabe que vai passar de 4.000 watts de potência real na própria roda traseira da moto, tá bom? Com isso, eles divulgam que essa moto chega a 70 km por hora, porém, também consegui passar em alguns momentos dos 70 km por hora. Não muito mais do que isso, acredito que também é uma velocidade bem conservadora da marca, mas você vai conseguir dar seus 75 km por hora, dependendo do seu peso, até beliscar um pouquinho de velocidade maior do que essa. De fato, com muita estabilidade também, isso é uma coisa importante que eu vou falar mais para frente no vídeo aqui, tá? Outra coisa é sobre baterias, tá? A VATS vem essa moto com uma ou com duas baterias, e eles divulgam aí que essas baterias são de 60 volts e 23 amperes hora, tá? Baterias finas, mas são bem compridas, removíveis também. Como eu disse, você pode ter uma ou duas baterias. E além disso, a moto também, eles falam que tem 60 km de autonomia com uma bateria e 120 km de autonomia com duas baterias. Vale a pena dizer que eu não fiz os testes de autonomia nessa moto, mas pelo que eu andei aqui, a moto realmente parece que ter ou no mínimo isso, ou até mais autonomia, tá? Isso porque ela tem algumas configurações e algumas coisas que eu vou comentar ao longo do vídeo que deixam ela uma moto muito econômica, tá? Então ela consegue, sim, entregar uma excelente autonomia. Isso foi um dos pontos que me surpreendeu bastante também, tá? Então, falando agora das principais especificações, que é bateria, motor, autonomia, que vocês sempre gostam aqui, quero falar um pouco agora do conjunto em si de acessórios da moto, acabamento, que é uma coisa bem legal. Vou falar aqui um pouco sobre isso, mas quero falar como isso tudo se comporta andando quando estiver em cima da moto e vocês já vão ver aí, porque eu dei belas voltas nessa moto aqui e vou passar andando nela como foi essas minhas experiências. Mas antes, quero falar um pouco do geral da moto, tá? Geral, pessoal, essa moto me surpreendeu bastante no quesito acabamento e qualidade, tá? Ela é uma moto muito bem pensada. De fato, parece que você está andando numa moto de uma marca premium, tá? Por exemplo, uma moto da BMW ou coisa do tipo. Porque ela é muito bem pensada, os vincos são muito bem feitos e tem coisas que são bobas, mas que passam um aspecto mais premium. Duvida? Por exemplo, aqui, aqui na parte de baixo, ela tem, como quase todas as scooters, um porta-treco, né? Que a gente costuma chamar, um pequeno ressalto pra você guardar coisas. Só que, além dele ser um porta-treco que é fechado, então ele tem uma tampa, a tampa fica em black piano e tem uma trava aqui pra não ficar caindo no seu celular quando você guardar. Mais do que isso, pessoal, além disso tudo que parece bobeira, a tampa é muito bem acabada, tem uma parte de trás aqui. E aqui dentro, vocês estão vendo aí alguns takes, fica o carregador da moto. Sim, o carregador da moto não fica como outras motos lá atrás, perto da roda, onde pode molhar pra dar um curto na moto e você ficar a pé. Não, ele fica aqui tampado, tá? Contra a chuva, então dificilmente vai dar algum tipo de problema. E, além disso, do lado do carregador da moto em si, da bateria da moto, ele tem aqui uma saída, né? Na verdade, duas saídas USB. E outro detalhe que eu acho que é interessante, como tudo isso que eu estou falando aqui, é que ele tem duas saídas e uma USB convencional e a primeira moto que eu vejo, uma USB-C. Porque a gente sabe que vários celulares estão vindo com USB-C agora, até os iPhones, os novos telefones da Samsung, da Xiaomi e tudo mais. E, além disso, essas portas USB pra carregar o seu celular, num compartimento vedado aqui, é uma porta turbo, Power Delivery 3.0, né? Quick Charge. Então, assim, como eu disse, são pequenos detalhes que é alinhadas a várias outras coisas, como, por exemplo, aqui ela tem aquela famosa porta-sacola pra você colocar, por exemplo, uma sacola de mercado, quando fizer uma compra, mas ela tem um aviso aqui, que a sacola não pode ultrapassar 1.5kg, um aviso bonitinho. Como eu disse, tem várias coisinhas assim, que no final, acabam te passando uma sensação de que foi um produto, de fato, muito bem pensado, tá? E muito bem feito aqui pro mercado brasileiro. Isso foi uma das coisas, como eu disse, não um ponto ou outro, mas todo o conjunto, me surpreendeu positivamente no quesito acabamento, construção e na concepção, a percepção geral do produto, tá? Gostei bastante. Vamos falar agora de coisas mais palpáveis, tá? Vamos lá. Primeiro, rodas, tá? Ela conta com rodas bem grandes, 14, sendo uma das maiores que eu já vi de motos elétricas aqui no Brasil, principalmente no quesito, na verdade, de escutas elétricas, tá? Com pneus perfis bem largos, tá? Isso realmente me surpreendeu e eu gostei bastante. Acaba deixando ela uma moto bem alta, eu já vou falar isso mais pra frente do vídeo, e também uma moto com um conforto bem interessante, né? Porque com muito pneu, a gente sabe que o pneu é justamente o primeiro ponto aí de absorção de impacto, é o primeiro ponto da suspensão, né? Então, rodas de 14 polegadas com pneus bem grandes, tanto na frente quanto atrás. Freios, tá? São freios a disco hidráulicos, na frente e atrás, eles não têm ABS, mas tem a tecnologia de CBS, né? Combinated Braking System. Então, um sistema de frenagem combinado aí, que funciona de uma forma muito boa, uma das melhores que eu já vi nesse quesito de freios CBS, tá? Ele é um freio que tem uma pegada rápida, uma pegada segura, e que passa o acabamento de qualidade, tá? Realmente, isso é uma das coisas que mais me surpreende nessa moto. Ela tem um aspecto muito bom de qualidade, tá? Isso realmente é algo bem legal. Freios são isso, eu vou falar como eles funcionam quando estiver andando na moto. Agora, eu quero falar de suspensão, tá? São suspensões aí com garfo hidráulico na frente, e suspensões duplas também de molas atrás, tá? Vale a pena dizer que ela não é monoshoque, não tem aquela só uma suspensão zona atrás, são duas suspensões, normal de scooter mesmo, a maioria é assim, só que tem suspensões atrás reguláveis, então você pode regular a altura, tá? Que é uma das coisas que eu quero focar agora nessa parte aqui do review. Essa moto, pessoal, de fato, é bem alta, tá? Em si, ela é grande, ela é uma moto bem mais larga do que eu estou acostumado, das outras scooters que eu já testei, talvez seja mais larga em quesito banco, eu já vou chegar aqui, mas da moto em si, ela é bem larga, e ela é bem grande e alta, tá? Então, não dá para ter uma noção muito boa falando aqui, tá? Quando estiver andando, provavelmente eu vou tocar nesse assunto, porque isso altera a dirigibilidade da moto. Mas vamos lá. Como ela é uma moto alta, eu recomendo, se você tiver estatura média para alta, igual eu, tranquilamente. Como assim, pessoal? Olha, eu tenho 1,86m e consigo ficar tranquilamente na moto, mas ainda assim eu preciso ficar me equilibrando um pouco. Então, de fato, na moto alta, acredito que dá para você modificar isso, na suspensão aqui atrás, como ela tem o ajuste de regulagem, e também se você colocar um garupa, provavelmente ela vai abaixar bastante. Então, é bom ela ser alta, isso dá um conforto legal para passar em guias e tudo mais, mas, se você for uma pessoa muito baixinha, tá? Eu recomendo, não que você não compre a moto, mas que antes faça um test drive, para saber o quão baixinha você é, né? Tem gente que é baixinha e consegue ter, conseguir segurança em uma moto mais alta, já cansei de ver isso por aí. Ou até, engraçado isso, mas tem amigos, por exemplo, que são pessoas baixinhas, só que ela tem a proporção aí da perna maior do que o tronco do corpo, enfim. Cada pessoa de uma forma, então é difícil dar uma altura mínima ou máxima para você pilotar, o que eu sempre recomendo, se você é baixinho, no caso dessa moto, faça um test drive na watts, não deve ser difícil de achar, porque você vai conseguir achar uma watts perto de você, tá? São muitas aí ao longo do Brasil inteiro. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Falando de painel, em geral, ela é uma moto que tem um painel muito bom, tá? É um contraste bem interessante, tem todos os que você precisa da moto, tem um odômetro, seu farol está ligado, setas, ela mostra a seta para um lado, para o outro. Também tem uma personalização da watts que eu achei, que dá uma identidade visual, não é aquela moto chinesinha, como a gente vê muito no mercado aí, sem muita identidade visual, só cola um adesivo, tá? Ela não, é uma moto que parece que foi muito bem feita pela watts. Mostra as duas baterias ali, em tempo real, qual é? O percentual, inclusive, das baterias e não só a tensão. Eu acho legal essa questão do percentual, para quem não entende muito de voltagem na moto, de tensão, tem o percentual melhor. Para quem não entende o que eu estou falando, tem algumas motos que não mostram o percentual de bateria, só a tensão da bateria. Aí você tem que saber, conforme cada tensão, quando que a bateria vai estar acabando. Dessa forma, com o percentual na moto está com 30%, você sabe que ela tem aí mais ou menos um terço da autonomia que você teria antes. Então, eu acho uma forma melhor, mais bem explicada, tá? Tem três níveis de pilotagem também, não gosto muito de entrar em detalhes do painel, porque é uma coisa muito genérica, são quase todas as motos iguais, mas ela tem farol alto e baixo. Um destaque aqui, ela tem o cruzeiro, o controle de cruzeiro, que sinceramente não acho tão interessante escutas elétricas, porque são motos predominantemente urbanas, que você não vai utilizar o controle de cruzeiro dentro de cidade, né? É mais quando você vai viajar, o que não é muito o caso dessa moto aqui. Mas, de qualquer jeito, ela tem o controle de cruzeiro aqui, não faz nenhum mal. Falando também de parte de farol, são faróis full LED, tanto o farol e setas da frente, quanto o lanterna e setas atrás. É uma moto full LED, tá? Inclusive, o farol principal é um canhão de LED, com um recorte muito bem feito, um farol bem feito, de boa qualidade. Tem o DRL também, e ele tem o acendimento automático de faróis também. É um recurso raro de você ver em motos aqui no Brasil, essa moto tem também, tá? Uma coisa que vocês gostam muito, que eu falo, ele tem a luz de pisca, como vocês devem estar vendo aí no vídeo. Então, ele tem aquela luz de alerta, caso alguma coisa aconteça, ele tem também indicado aqui, tá? Os dois retrovisores são muito satisfatórios, e agora, passando para a parte do banco, antes, só um detalhe, vocês gostam que eu falo também, assoalho plano, tá? Para quem curte, essa moto tem o assoalho plano, e bem alto, inclusive, tá? Para quem for grandão, vai funcionar bem legal, tá? Banco, ela tem bancos absurdamente legais. Ela tem, você pode carregar o Garupa, né? Tem aqui na lateral, o pezinho, para você carregar sem grandes problemas, e o banco, tanto da frente, quanto do Garupa, são bancos muito confortáveis, são bancos grandes, com uma boa curvatura, para separar os dois aqui, mas não acentuada, para ficar aquela coisa, que você pode cair para frente, né? No caso do Carona, mas, eles são bancos bem largos, então, você não vai viajar com essa moto, mas se fosse viajar, acho que você ia conseguir, ficar de maneira bem confortável, tá? Embaixo do banco aqui, eles tem o próprio, a parte das baterias, que são duas baterias separadas, como eu já falei aí, no começo do vídeo, mas, ele também tem um belo espaço, embaixo do banco, que é excelente, para você carregar, fazer compras, dentro de cidades, e tudo mais, ou até guardar um capacete, que cabe também, sem grandes problemas aqui, embaixo do banco dessa moto. Então, um belo espaço interno, que na minha opinião, mesmo uma moto, com duas baterias ainda, ter um espaço interno, embaixo do banco, realmente está de parabéns, tá? E, uma musculpa elétrica, eu sempre falo, que é uma das coisas mais importantes, para a utilização do dia a dia, é você ter, esse espaço embaixo do banco, tá bom? Bom, agora eu vou entrar na parte da pilotagem, eu andando na moto, e vou passar para vocês, qual é o meu feedback, se eu gostei, se eu não gostei, o que eu gostei, o que eu não gostei. Olhem aí. Agora, vocês provavelmente estão querendo saber, dessa parte do vídeo, como que é a experiência de pilotar, né? E como vocês já conhecem aqui o canal, eu sempre gosto de fazer a experiência de pilotar, pilotando, né? Falando para vocês, enquanto eu ando na moto aqui. E vamos lá, vocês já devem ter visto aí, ou vão ver algumas partes ainda, das especificações, principalmente aí, de suspensão, de freio e tal, mas nada melhor do que você andando na moto, para ter uma, uma melhor compreensão, disso aqui eu falando, tá bom? Então, eu vou tentar passar para vocês aqui. Já peço desculpa, se o áudio não estiver 100%, como eu disse, é muito mais difícil gravar dentro do capacete, do que eu imaginei que seria, né? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, a coisa que mais me surpreendeu, no quesito pilotagem dessa moto, é que ela é uma scooter muito alta. É até legal, vocês estão vendo uma N-Max ali do lado, e eu olho a N-Max de cima. Então, ela é uma scooter muito mais alta, do que eu achava que seria, vocês estão vendo, eu tenho 1,86 m, e eu para botar os dois pés no chão, já fica complicado, olha. Então, de fato, ela é alta, isso é ótimo para mim, tá? Mas, para pessoas que são mais baixas, eu aconselho antes de fazer um test drive na moto, porque, embora para pessoas um pouco de estatura média e alta, isso vai ser muito bom, tá? Não vai se sentir apertado, igual eu já me senti em várias scooters aí, não vai acontecer aqui, porque ela vai te dar uma posição de pilotagem excelente. Inclusive, quando a gente fala de banco, caramba, pessoal, o banco dela é um dos melhores que eu já experimentei em scooters, ele é um banco muito largo, então, ele é muito confortável, tá? Em questão de painel também, que quer dizer, junto na pilotagem, eu também gostei muito, ele é um painel bem grande, vocês estão vendo aí, é um painel bem grande, e que tem uma iluminação muito boa, tá? Então, eu consigo ver, sem grandes problemas aqui, mesmo com um sol intenso, as duas baterias, o trip, o câmbio, qual o modo de pilotagem, aqui tem o W da Watts, aqui a potência que ele está usando instantânea, farol também, enfim, e a velocidade aqui no meio. Isso é uma coisa que realmente me surpreendeu muito positivamente, o painel ser tão bom assim, não esperava, e a pilotagem também, porque, eu confesso que vendo vídeos e fotos de outras pessoas andando nessa motinha, essa scooterzinha aqui, a WS120 da Fats, eu achava que ela era bem menor, eu achava que ela não era do tamanho que parece que é, que ela é, na verdade, na vida real, né? Bom, depois de mil anos aqui parado no sinal, e eu falando um pouco da posição de pilotar, agora eu quero falar exatamente de andar na moto, como é que é, como que ela se comporta. Vamos primeiro aí, é claro, no quesito potência, tá? A Fats divulga que essa moto, se eu não me engano, tem 3 mil watts de potência máximo, mas de cara, quando a gente acerela, já consegue ver aqui no painel que ela passa de 4 mil watts, ou 4 quilowatts, de potência total, tá? Então, ela de fato é uma moto que a Fats é até, bastante, é, conservador no quesito, especificação dessa moto. Geralmente as empresas, entre aspas, né? ou às vezes até sem aspas mesmo, nem tem. Para mais, para poder falar que suas motos são melhores do que são, parece que a Watt, ela jogou até muito com o senador, então essa moto assim, não tem os 3 mil watts que a Watt falou, ele tem mais de 4 mil watts de potência de pico, tá? O que realmente é bem legal. A questão justamente da potência, falando o que eu já estou falando aqui, eles falam que essa moto chega a 70, e pelo que eu percebi, ela chega sem problemas a 70, tá? Eu tive até picos de potências um pouco maiores do que isso, Na verdade de velocidade, um pouco maiores do que os 70 quilômetros por hora. Então eu vou reduzir para não tomar muito aqui, mas, de fato, a moto entrega uma velocidade bem interessante, tá? Passa sim, os 70 quilômetros por hora prometidos pela Watt, tá bom? Outra coisa, é que ela tem uma coisa diferente de outras motos que eu vejo, que sempre gostam de jogar o top speed, assim, a força máxima do torque, quando você acelera, para dar aquela impressão de que a moto é muito mais forte, às vezes até do que ela é. Não é o caso dessa moto, tá? Ela tem uma saída assim, insatisfatória, ok? Mas ela não tenta jogar muita potência no início, o que não pode não ser tão legal, para quem, por exemplo, gosta de sair arrancando com a moto a milhão, mas, por outro lado, é bom, por exemplo, o quesito do habilidade da bateria, porque ela vai ser uma moto mais econômica, tá? Porque justamente quando você acelera, opa, o buraqueiro aqui, mesmo assim a moto se comporta muito bem, está muito previsível, vou falar já da suspensão dela, mas, falando aí da potência, como eu disse, ela tem um pouco menos de potência no começo, mas ela vai se desenvolvendo de uma forma muito satisfatória, tá? Acredito que isso é configuração, e essa moto vem pré-configurada sim, acredito que não tem como trocar, tá? Mas assim, não é lerda para sair, igual eu já peguei algumas escutas, principalmente aquelas que não passam muito de 50, sabe? Por hora, e ela sai de uma forma bem lenta, isso não é bom. Nesse caso aqui, ela sai de uma forma não tão agressiva, mas é uma forma totalmente ok, para você sair de semáforo, você não precisa sair como um tarado, tá? E como eu disse, isso é muito bom a curto prazo, por causa da autonomia, porque quando você sai arrancando muito, você acaba com a autonomia da sua moto, tá? E a longo prazo, para a deterioração da bateria, porque a bateria também vai deteriorar muito mais rápido, se você sair como um doido, tá? Então ela tenta sair um pouco mais controlada aí, é uma coisa que eu achei muito interessante, tá? E, enfim, gostos e gostos, a gente passa aqui o que acontece, e aí vocês vão saber, para vocês se é bom, se não é, e coisas do tipo, tá? Falando de frenagem, essa moto não tem ABS, tá? Mas ela tem aí realmente um freio que eu achei bem bom, tá? Eu achei muito bom, diferente de outras motos, que eu já tentei aqui no canal, que às vezes tem o freio um pouco borrachudo, esse freio aqui dá aquele sentimento até de um freio esportivo, vou tentar dar uma freia, ó, aqui tem gente, dá uma freia um pouco mais brusca, ela afunda realmente a frente, tá vendo? Ela realmente tem um freio muito responsivo, tá? Passa a sensação de ser um freio muito robusto, que vai aguentar muito tempo, de muito boa qualidade, então, é um freiozinho bem legal, freio da frente, de trás, de cada lado, como praticamente qualquer scooter do mercado, tá? Isso não tem muito segredo. Falando de suspensão, também achei uma suspensão legal, e o que mais me surpreendeu, no quesito de suspensão, foi a altura, tá? Como eu disse aí, ela é uma suspensão, uma moto em geral que é bem alta, tá? Tem pneus de 14 polegados, então, assim, é grande, é um dos maiores no mercado, mas a gente já viu moto de outras marcas, que tem até pneu maior, só que eu acredito, pela suspensão ser alta, tá? Ela acabou ficando uma moto bem alta. E a suspensão também, é muito competente, tá? Tanto no quesito conforto e estabilidade, quanto também, no quesito de absorção de buracos, eu não senti a moto dando fim de curso, não senti a moto dando algum tipo de anormalidade na suspensão, num buraco, enfim, ela foi muito bem comportada, então, a suspensão na moto está muito ok, tá? Inclusive, pela altura, também a parte boa, se você quiser, apesar de dizer uma guia, né? Passar uma lombada um pouco mais alta, sabe que a moto não vai raspar. E só para frisar bem, para finalizar essa parte andando na moto, pessoal, quando eu falo que a moto é alta, não é que você não vai conseguir andar, tá? Não é que você baixe e não vai conseguir, mas que eu desejo que você faça primeiro um teste drive, para saber o quão confortável você vai ficar na altura da moto, porque sim, ela é uma moto muito maior, do que eu vou conseguir passar provavelmente nos vídeos, e é uma moto muito maior do que você imagina na vida real, tá bom? Então, você que é baixinho e quer moto, recomendo, já no quesito criotagem eu recomendo, mas, teste, teste a moto, faça o teste drive antes. O legal é que a VATS tem várias lojas aí, ao longo do Brasil inteiro, são muitas mesmo, tá? Então você vai conseguir fazer o teste drive, acredito eu, sem grandes problemas. E isso aí é uma coisa legal também, que eu vou falar, ou já falei em algum outro momento do vídeo aqui, tá bom? Então, no quesito de pilotagem, é isso, o motinho me surpreendeu bastante. Não dá para falar mais de autonomia, né? Não fiz o teste completo, mas ela é muito econômica, tá? Já andei pra caramba, e ainda tá aí quase, tá aqui ó, 80% de bateria. Então, a VATS promete aí, 60km com uma bateria, e 120km com duas baterias, sinceramente, eu acho que ela ainda foi conservadora, tá? Eu acho que essas baterias, são duas baterias, no caso, essa moto aqui, de ionite, 60V, e 23Ah, consegue entregar até mais de 120km, se você andar de boinha aí, realmente, tá de parabéns, é esquisito também. Enfim, vamos lá, vamos voltar, para vocês vejam os outros tópicos da moto também. Virou aí, realmente, minhas impressões foram uma das melhores, gostei bastante também, no quesito de andando na moto, no quesito de primeiras impressões, e testes em geral, andando na moto, em cima da moto, e não só falando aqui para vocês. Para finalizar, só que não menos importante, eu vou falar um pouco de garantia, tá? O preço também, eu vou mostrar para vocês, e até mesmo agora, quero falar um pouco dos detalhes, que eu não falei, tá? Como por exemplo, a moto tem o descanso lateral, que é o que vocês estão vendo agora, mas ela também tem o descanso central, isso é uma coisa boa, que vocês de vez em quando me perguntam, então é bom falar aqui para vocês. Além disso, eu gostei muito da parte traseira da moto, por causa da balança traseira dela, é uma peça muito bonita, bem feita, eu gosto sempre de frisar isso aqui, porque passa aí um requisito de, um requinte ali, de bem acabada a moto, sabe? De bem feita, passa um aspecto mais premium, porque de fato, eu acho uma coisa muito boa, tá? E juntando ainda com essa parte traseira, flutuante aí, do paralama traseiro, que só tem de um lado, eu achei bem bonita mesmo, onde fica inclusive a placa, e o suporte ali, do olho de gato, da placa, enfim, toda aquela iluminação da placa. E de fato, eu achei bem interessante aqui. Para continuar agora o vídeo, eu queria falar também um pouco sobre garantia, tá? Que vocês me perguntam, e essa moto aqui, tem as primeiras duas revisões gratuitas, sejam a de mil, e a de cinco mil quilômetros rodados gratuitas, então você não vai se preocupar com revisões no começo também. Além disso, ela é uma moto que tem 24 meses, ou dois anos de garantia do motor, e de todo o kit elétrico, eu acredito eu, que provavelmente também dá bateria, né? O motor, e a bateria, e todo o kit elétrico, dois anos de garantia, então você não deve ter problema com essa moto também, quanto a isso. Além disso, a garantia da moto em geral, além do, como eu disse, motor e kit elétrico, dois anos, mas a moto em geral, seja qualquer detalhe, um ano de garantia, 12 meses. Então eu acho que é uma garantia bem satisfatória, para uma moto elétrica como essa aqui. O preço é esse que vocês estão vendo aí, tá? Com uma ou duas baterias. Eu sinceramente, acho que é uma moto que faz total sentido, gostei muito dos aspectos que essa moto tem, diferentes de outras motos aí, tá? É que é uma moto que parece, é difícil eu explicar, mas eu acho que eu vou falar assim, ela é uma moto que parece muito mais um produto pronto para venda, do que outras motos, que às vezes parece que tem alguns detalhezinhos que precisam ser melhorados, e na minha opinião, tá? Das motos que eu já testei aqui no Brasil, de escutas elétricas, principalmente as vendidas atualmente, eu acho que se não é a melhor, nesse nível de preço, é uma das melhores, tá? Eu realmente gostei bastante, das que eu testei até agora, né? Vamos ver o que o futuro nos surpreende. É até interessante eu falar aqui, porque você fala assim, Ah Ivan, mas você sempre fala que a moto é boa, a escuta é boa, mas de fato, as últimas escutas que eu tenho testado, são muito melhores do que as que eu já testei antigamente, eu lembro que há dois anos atrás, três anos atrás, eu testei algumas motos, escutas elétricas, que eram realmente complicadas, tá? Mas agora a gente vê o nível de amadurecimento, principalmente, puxando um lado aqui para as escutas elétricas no Brasil, elas vêm cada vez melhorando, e já temos ótimos produtos aqui, para quem tem medo, quem é bem conservador para comprar sua primeira moto elétrica, eu acho que já chegou, já até passou da hora, de você procurar uma escuta elétrica, e até mais do que as motos, não que as motos sejam ruins, mas na minha opinião, as escutas elétricas vendidas no Brasil, estão chegando a patamares até superiores, do que muitos de motos elétricas que vendam aqui, enfim, fica aí no canal, que a gente deve trazer novidades em breve, de outras escutas e motos elétricas também, tá bom? Se você gostou do review, deixa aqui nos comentários o que você acha, se você compraria ou não, se inscreve no canal, para não perder testes como esse, e outros testes no mundo elétrico em geral, um forte abraço, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho